Vou botar uma luz sobre a situação. Pronto! Olha eu aqui! Bom dia, amor! Fala bom dia pros trailerantes. Fala! Não é fala? Bom dia! Isso, muito bem. Ela não acordou ainda. Antes das nove horas, ela não acorda. Vamos levantar o acampamento e vamos embora para a puta bagena. Estamos aqui em Valizas. Ontem fomos passear em Cabo Polônio. Ver a loberia, os lobos do mar e leões marinhos. Se você não assistiu o vídeo, assiste. E hoje é dia de sair de Valizas. Ir embora para a Punta Bagena, que fica ao lado de Punta do Leste. Vão ficar ali, porque Punta do Leste é muito grande pra gente. Então a gente vai ficar ancorado lá em Punta Bagena, passeando por Punta do Leste esses próximos dias. E vocês vêm com a gente! Rodeio Bora gente!! Partiu! Patrona Juquinha E aí, pessoal, nosso primeiro pedágio Peage, peache, peache Peache, peache Depende do Do acento É, depende do sotaque Aqui é mais peache do que outra coisa Tem uma fila medonha aqui pro peache, viu? E tem um, tipo, sem parar ali Mas ninguém tem, ó Vamos ver quanto vão pagar Esse bagulho Muito lueco Então, aproveitar aqui a fila do pedágio Pra contar, a gente acabou de parar Num posto, né? Pra pôr o Gasoil Gasoil Que diesel aqui É chamar gasoil E... Putz, seis e cacetada O litro Seis e caceta, né? Não sei, eu não vi exatamente o preço Mas foi alguma coisa Por volta de seis Um pouco mais de seis Deu Pra completar o tanque Tava com Talvez meio Um pouco Um pouco menos de meio É, foi Quanto? Dois mil e trezentos Dois mil e duzentos Dois mil e trezentos e vinte Pesos Dois mil e trezentos e vinte pesos Faz por dez aí Duzentos e trinta e dois reais Ou seja Uns quatrocentos pra quinhentos Pau penchou o tanque É moele o quiremás Fala aí, Diana Passamos o pedágio O preço normal era? Cento e quinze Parece que Cento e quinze Tipo doze real Isso E o nosso foi? Foi cento e noventa e cinco Cento e noventa e cinco Não é o dobro, né? Vinte e quanto? É Um pouco menos que o dobro, né? É isso aí Quanto falta pra chegarmos Em Punta Baixena? É, só um minuto Só um minuto E aí E aí Quanto tempo falta pra chegar Em Punta Baixena? Sessenta e oito quilômetros Cinquenta e dois minutos Estamos chegando A guanci 5ª roda 5ª roda E aí chegamos Depois a gente mostra pra vocês Só dá uma geral Campinha bem grande Bem grande mesmo Vaga delimitada Tem ponto de luz Aqui tem até uma mesinha Uma água Ponto de água Enfim Recepção muito legal Do Senhor Fernando Fecheu uma ficha Já brincou Que sou brasileiro Não, brasileiro é proibido Aqui Porque tem muito brasileiro já aqui Papai E falou E disse que Faz um câmbio a 9 pesos Que foi o que a gente pagou lá Que ninguém faz Falei Vai, eu paguei Enfim Um cara legal Prestativo Agora nós vamos sair Vamos até a cidade aí De Maldonado Que é a cidade mais perto Ponta Bageira É um pedacinho Uma ponta que tem Um distrito aqui Sei lá De Maldonado Não sei como é Divisão técnica aqui Das cidades Municípios Distritos E etc Vamos passar no supermercado Pra ver algumas coisinhas Uma comidinha Ver se eu acho Alguma carne de carneiro Que eu tô louco Pra comprar Ver se a gente acha Algum vinho Né Diana Isso A gente tem uma lista De desejos Tipo Eu tenho queijos Queijos Vinho Você tem a carne de carneiro Carne de carneiro Fazer uns churras E vamos Vamos que vamos Uma cervejas artesanais E vamos passear Então Fomos até o super Pra comprar pão E outras coisinhas Claro que já trouxemos Vinho, queijo Umas coisas assim A gente não tinha pão Pra amanhã E Dá uma volta Passando Dois supermercados Três supermercados Um maior E outro menorzinho De bairro E É Os preços Meio que batem Tem grandes novidades Cerveja Artesanal É barata O vinho É barato Né Diana Que mais Que mais Que é barato Pão Pão é caro Pacaçamba Um pão integral Desse comum Tipo Vicky Boa Esse pão de marca Aí custa Vinte e poucos Mais de vinte reais Meu Deus Passar a comer É tapioca E a tapioca E o que mais Cadê a luz Aqui a luz É isso Né É isso E queijo Também não achamos Assim Queijo Também não achamos Muita coisa Carne de carneiro Achei lá Tava acho que Trinta reais O quilo Achei Não achei caro Não Achei até barato Vamos ver Quando é que eu vou Fazer um churrasco De carneiro Que eu tô louco Pra fazer Uma costicha Uma costela De carneiro A patroa vai Me acompanhar Né amor Vai comer Comer alface Espetinho de alface Espetinho de alface Olha gente Muitos treinos de temporada A gente não sabe né Se a roda quadrada Que mora aqui Ou se Não Não A gente tem cara É Pode ser até que saia Porque ele fez uma Área de cozinha E pra caber Esse aqui Não sei nem só o que Que tem treino Olha esse aqui Que chique Olha Ela botou o piso aqui Botou as pedrinhas aqui Tudo bonitinho Aqui na frente Também Tem gente aqui Fechou tudo com Plástico Parrejeira Mas estamos aqui Tem o mais sambado Aqui Já meteu a lona de circo Uma barraca na frente Esse aqui Acabei sem clitex Vai Barraca Por aí vamos Vimos uma rua de trás Aqui Paralela Vários Ó Central DirecTV Aqui Vários Rola quadrada Aqui atrás É mais barato Manter isso Do que na casa É mais barato Não sei lá Nossa É bem grande Aqui fora Da área De Pensei que fosse Só aquela rua Olha isso Vários e vários E vários Outra central Outra central DirecTV Aqui tem dois Aqui para cá Tem chalés Vários Para alugar Também Para ficar Tem na entrada Também Tem várias baterias Aqui tem alguns E lá na entrada Tem outros E lá na frente Tem a piscina Aproveitar Vou mostrar a piscina A gente vem por aquela rua E a gente segue Lá para frente Para ir na área Onde a gente está Vai ter essa entrada Essa entrada aqui São só chalés Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Para cá Vira a direita Uma rua só de chalés Além dos que tem lá na frente Aquela rua de trás É a rua dos Roda Quadrada A parte lá De trás Onde tem aquelas árvores É a parte de barraca Que eles ficam Atampados ali E vai até lá na frente Aqui tem a piscina A piscina É enorme Mostrar de perto Ali do outro lado Da rua principal São as barracas Aqui tem uma bateria De banheiros Enorme Vai embora A área é bem grande Bem grande Bem grande A gente tem quadras Tem, tem campo de futebol Tem tênis também Quadra de equipador Tem um supermercado Tem um supermercado lá na entrada É Mercadinha Mercadinha E um restaurantezinho também E um restaurante É meia boca Mercadinha também Tinha alface Fresco Tinha uns tomates Interessantes Uma cenoura A cenoura estava toda murcha Cerveja de lá É o mínimo Básico 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 para barraca Cerveja, miojo E sardinha O negócio do povo aqui É fazer churrasco Parija Parija Cada meio metro tem uma parrigeira Quer ver? Aquela parede é uma Ali tem outra Ali tem outra Lá para frente tem Ah, cada Pouquinho tem uma Olha lá Lá tem outra Lá no fundo tem mais Lá tem mais Olha lá Duas Quando o moço foi colocar a gente na vaga Aí ele primeiro Ele colocou numa Que não Porque aqui tem parixa Para vocês fazerem E tal É, parixeira Aí Só que estava ruim De entrar com o trailer Lá, né? Não, o lugar Não tinha como Porque se Na verdade Não é que estava ruim de entrar Uma vaga normal Mas acontece que Se a gente entrasse de ré A varanda ia abrir Para um vizinho Para um cara que tem lá A gente ia perder intimidade Tanto nós quanto ele Para um roda quadrada Que tem lá E que está lá o pessoal E se a gente Para entrar de frente Não tem saída a vaga A vaga era uma esquina E não tem saída Então não tinha como Enfiar Não, não cabia Eu medi Não cabia Tinha que fazer Tinha que empurrar Ele falou Não, não é pesado Eu ponho com o quadriciclo A gente empurra na mão Tá cheio de vaga Esquece A churrasqueira não vai matar ninguém Tem minha própria churrasqueira Aqui no meio das árvores Tem mais uma rua Vamos entrar para ver Isso aqui é a Avenida das Parrejeiras Três, 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 três Até lá no fundo Aqui mais um Aqui vai ter uns quadra quadrada Churrasqueira 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 Tem praticamente uma Para cada vaga Uma coisa que a gente viu Várias aqui já Essa é aquela Carreta Barraca Né Diana? Uhum Várias né? Isso É um negócio legal né? Muito bem trailerados Estamos aqui Encerrando o dia de hoje Foi um dia Tranquilo né? Foi Bem tranquilo Fomos ao supermercado Como vocês viram Diana achou Comida preferida dela Couve de Bruxelas Gente Ai que delícia Explica aí Como é que faz Couve de Bruxelas Para quem não Mostra para quem não conhece Acho que todo mundo conhece Couve de Bruxelas Parece um mini repolhinho Coisa bonitinha Assim Esse aqui Já vem cozido Em conserva de água e sal Quando você compra ele cru Tem que cozinhar na água e sal Óbvio Aí depois eu vou refogar na manteiga E colocar um pouquinho de farofa em cima Originalmente a gente põe farinha de rosca Mas ao preço que é o pão aqui Imagina a farinha de rosca Vamos botar a farofa mesmo Que vai dar na mesa E degustar Delícia É isso? É isso Com purezinho de batata Que eu vou fazer também Certo E amanhã qual será o programa Dona Patroa? Amanhã o programa vai ser Conhecer Punta Bajena É Vê o museu, né Como é que chama? Casa Caso Bom, amanhã a gente conta para vocês É E vamos conhecer também Punta, né Que é a parte da praia Conhecer a cidade Punta do Leste Dá uma olhadinha O que rola por ali Aí depois a gente volta para cá E Aí Salve Deus Salve Deus Onde vai entrar eleirando então Daqui a pouco a gente mostra A jantinha para vocês E Já tomamos banho O banho daqui é bem quente Né Diana? É bem gostoso Tem Vários chuveiros É bem amplo A água é muito quente Dei uma boa relaxada Fiz a barba Tirei aquele Aquela cara de mendigão E É isso aí Vamos jantar Descansar E a gente se vê por aí Daqui a pouco a gente Fala tchau para vocês Mostra o prato Tal do Couve de bruxelas Couve de bruxelas O mini repolho Dos duendes É já Bom, e bem, nós ficamos assim Com a couve de bruxelas Empanada na farofa Um purezinho Um vinho Um vinho E a saúde de vocês Se você curtiu o vídeo de hoje Deixe seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Para não perder nenhum episódio Dessa nossa aventura E a gente se vê Tirei verando Por aí Tchau Então, gente Essa é a Casa Pueblo É a construção mais famosa Mais origina A moça Eu perguntei lá para a moça Ela explicou o seguinte A casa original Essa aqui onde a gente está Ele começou fazendo a casa dele A casa dele e Depois com a necessidade De ele financiar as buscas Do filho Que se apareceu um acidente Ele acabou vendendo Aquela parte lá Tinha vários gatos Esse é um dos sobreviventes Da época dele O gato velho Música 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 Legenda Adriana Zanotto